Música E aí galera, salve, salve, perdão pelo barulho, mas dá uma olhada na S1000 que tá aqui BMW S1000 a mais louca que eu já vi, mano, com roda Marquezine, olha só a coisa mais linda Só esse par de roda aqui vale 10 mil conto, cara Olha só que louca Essa é a S1000 do famoso Alfredinho daqui de Rio Preto, cara, anda demais, demais, demais Linda, né cara? Fala a verdade, olha que show Tem uma piadona, uma bolha diferenciada Parece um tubarão E aí Juninho, próximo passo, RR Ah, acho que é muito cacife pra mim, cara Você chega lá, caminhando aí, você entra na cadeia de dama, aí você vai perder Pois é Dá uma olhada, galera, nessa roda, olha o detalhe, coisa mais linda, velho Roda Marquezine Top demais, cara Isso é muito bonito O que vocês acharam, galera? S1000 é louca, né? Negócio que tem nem comparação, é nóis, tamo juntos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto